Meu respeito não é de batalha, vocês são tudo canalha E não entende da minha levada, e pra vocês eu trago foda, cê é fogo na bomba Sou o tipo Bob Marley, cê é tipo Bob Spooner Mas é resistência contra o sistema, o que cês querem ver? Mas é resistência contra o sistema, o que cês querem ver? Tema! Yoh, 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 yoh Ontem eu tive um sonho, eu tava bem na moral Eu tava vendo no palco a Elicida junto do Kamal Agora eu tô no Juventude, fazendo improvisado Na verdade hoje eu tô vivendo meu sonho acordado Eu também vivo um sonho acordado, isso é verdade Ontem eu sonhava, hoje tornei realidade Mas eu percebi, na moral, que a realidade que ele vive é sempre a virtual Eu tava sonhando e o rap é consciente E eu vi que pra ter dinheiro eu não tinha que esperar a fada do dente Pode pá, eu vou chegando e eu sou fistyleiro Enquanto as crianças usam calçada de travesseiro Realmente isso daí é verdade Lembra muito bem que ele citou até o Elicida Eu percebi que minha vida tava ruim Quando meu sonho fez mais sentido do que minha vida É o Elicida, na improvisação Eu tava sonhando fazendo triunfo em alta dimensão Mas pode pá, meu rap é sagaz Sonhando a realidade no set, eu atingi novos portais Eu também atingi novos portais Um dia eu tava sonhando em ter até bens materiais Eu sonhei, lembrei do Elicida na moral Porque quando pessoas viram coisas, cabeça viram degrau É bens materiais É bens materiais, na improvisação Mas nada vai acontecer se eu não manter o meu pé no chão Vai, pode pá, eu chego E eu sou fistyleiro Tô sonhando com amor e abraçando todo dinheiro Isso daí é verdade Eu trabalhando de semana a semana Eles tiram o pé do chão apenas pra deitar na cama É sério, sou glorioso Querem falar do nosso trabalho, mas são tudo preguiçoso É o pé na cama, na improvisação Porque eu ajoelho pra acostar o sonho Eu faço oração Cê tá ligado? Cê se comprometeu Eu tô sonhando, morro aqui Vou realizar minha vida com Deus Realmente, né mano, é imbecil Mas nessas horas eu fico pensando se Deus realmente dormiu Porque eu fico pensando uma coisa sem caô Se a voz de povo é a voz de Deus Por isso que ele ainda não voltou Ae família Por ordem de rima Cês escutaram as imas Ontem pro melhor Quem gostou das imas do do oeste faz muito barulho Quem gostou das imas do shade faz muito barulho Shade, próxima a final já, né